Como a corça andeia por água Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de ti Rei meu e Deus meu Assim como a corça andeia por água Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de ti Rei meu e Deus meu Vai chover Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar E quando eu rir Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar E quando eu rir Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar Agora sim como a corça andeia por água Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de ti Rei meu e Deus meu Eu morro aqui como a corça andeia por água Como terra seca precisa da chuva Meu coração tem sede de ti Rei meu e Deus meu e Deus meu Derrama a chuva neste lugar E quando eu rir Senhor Jesus Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar E quando eu rir Senhor Jesus Derrama a chuva neste lugar E quando eu rir Eu vou te dizer Quando eu rir Senhor Jesus Eu vou te dizer Tchau, tchau